Ataques de Grindelwald aumentam o risco de guerra com os não-mages. Não-mages, são trouxas, velho. Que cabelo é esse, cara? A carinha dele, velho, de psicopata. Me lembra o Dama, ele. É melhor que alguém faça algo a respeito. Esse cara é o pinguim, velho. Tudo nos orgulhos, enfeitiço. Nossa senhora, velho. Tá mandando o cachorro quente que ela tá mandando pra dentro. Desculpe boneca, eu só quero chegar no banco. Desculpe boneca. Eu luta pela segurança das crianças. Olha aí o Flash, mano. O que você acha disso, amigo? Pô, nesse filme ele tá da hora, hein, mano? Gostei do visual dele. Poxa, um ornitorrinco. Caraca, é o Perry. Nossa, velho. Gente que fica puxando papinho furado, assim, nos lugares mais inconvenientes do mundo. É muito chato. É assim que você tem que tratar esse cara, velho. Ele botou um ovo? Não posso. Tira a mão disso, velho. Caraca, o Perry é ladrão, velho. Nossa, nada esquisito, velho. Caraca, ele tá encostando a mulher, mano. Ei, senhor inglesi. Parece que o seu ovo está chocando. Senhor inglesinho. O que houve? O que está acontecendo aqui? Que nojo, velho. É triste, custou salvos. Ah, depois que ele já assinou o alarme, não adianta mais, velho. Sério? Caraca, ele tá roubando tudo, velho. O bicho mequetrefe, ele nem usa isso. Caceta, esse animal é fantástico, velho. Por favor, me fala que você deu um jeito no não-magem. O quem? O não-magem. Trouxa, pô. É só falar trouxa. Caraca, o parente do Dobby, velho. Isso está aterrorizando os não-magens. E quando eles estão com medo, eles atacam. Os caras são bruxos, estão com medo de não-magem, velho. Eles são tipo os mutantes que têm medo dos humanos, velho. O cara pode dominar a terra. Quero ver magia contra um 39. Meu amigo, tem o Avada Kedavra, velho. Deixa eu ver essa criaturinha. Ele tem voz de dublador de anime, cara. Vixe, pegou a mala errada. O Casimiro pegou os animais fantásticos e onde habitam, velho. Nossa, todos os animais vão fugir, velho. Caralho, mano. Olha o preju. Olha o Ezra Miller, velho. É porque ele era uma pessoa do bem ainda. Mas esse corte de cabelo aí está de sacanagem, né, velho? Olha isso, cara. Voltando no tempo. Ainda bem que ninguém viu, né? Ele não está bem. Vai ficar bem. Mordidas de mortisco não causam nada grave. É só ele falar que não causa nada grave. Mas se fosse ser mesmo, estaria... Tocindo sangue. Bom, o primeiro sintoma seria essas chamas do ânus. Ai, velho. Chamas do ânus. Eles não podem se casar com elas, o que me parece absurdo. E quem vai querer casar com ele? Caralho, eu precisava disso, mano. Ai, que pesadelo, Sr. Kowalski. Tudo bem que a lataria está cansada dele, mano. Mas, pô, eu precisava humilhar também, né? O máximo que ela pode dizer é não, exato, velho. Caraca, mas a ambientação está maneira, velho. Meu amigo, é só prejuízo com esses bichos, cara. Tem que extinguir eles. Cara, nesse tamanho, chamando de papai. Caralho. Tem certeza que vocês são irmãs? Pra que ela vai vestir algo, mano? Está em casa. Não é para o teu bico, não, hein, Kazen. Ele está doente. É uma longa história. Porque elas são parecidas mesmo, velho. Eu nem consegui controlar meus pensamentos, não, bicho. Ela está dando mole para o Kazen? Acho que não. Ela só é muito simpática, sabe? Pô, ser mágico é muito bom. Olha isso, cara. Nenhum trabalho rapidinho está pronto. O quê? Exatamente. Meu Deus, o Ezra Mila está pensando em fazer alguma atrocidade. Estou até vendo. A cara de psicopata, velho. Sério? Não precisa nem ler a mente dele para saber o que ele está pensando, cara. Ele está pensando o que todo mundo aqui está pensando. Achei que uma bebida quente cairia bem. Cara, que pijama é esse? Ou minha filha? Ela deve ter uns 74 anos de idade, pelo visto. Meu pijama é assim. Meus pijamas, velho. Está gostoso demais. Você está maluco, cara. Que loiraça. Nada estranho. Ele vai caber nessa mala, velho? Ele tinha que processar essa mala, velho. Na moral, tem que caber todes, velho. Caralho, mano. Tem todo um mundo, um mini universo na mala. Você gostaria de morar na mala dele? Olha ele. Olha isso. O cara tem um universo de bolso, velho. Uma dimensão paralela na mala. Ele entra e não paga nenhum imposto mais. Ele vive bem. Caralho, que nojento. Parece aqueles bichos que se camuflam nos pau, velho. Estou indo. Estou indo. A mamãe está aqui. A mamãe chegou. Você é a mamãe deles? Mano, inacreditável, cara. É quase um mapa do Free Fire que ele tem na mala. Vários ecossistemas. Rapaz, que criatividade para criar esses bichos. Um tigre baiacu, velho. Esses animais são fantásticos, velho. E a gente agora sabe onde eles habitam. Esse aí é um Pokémon mítico? Caraca, ele vai apresentar o Pod Pie, então? Pô, velho, toda vez que aparece o Ezra Miller, eu fico com medo, velho. O cara, nessa idade, vai apanhar de cinto ainda? Não é possível. Tudo bem que o Ezra Miller está merecendo, né? Ele está mó camuflado, velho. Caraca, que prejuízo. Caraca, ele não está nem aí, meu irmão. Está vendo? O bruxo é abusado. Como eles são muito poderosos, eles fazem o que eles quiserem. Só acha que não tem ninguém na rua. Ó, gostei, mano, desse slow motion. Assim que se usa, está vendo? Que porra é essa, mano? Aí esse bicho resolve acasalar nele e eu quero ouvir. Está parecendo um personagem de anime, velho. Está lá, virando a bunda ainda. Olha isso, velho. O cara está rebolando, velho. Nossa, ela é imensa, cara. Rapaz, esse gelo é resistente, cara. Na moral, velho. Com ela não dá, né? Ia ficar em verocímil. Nossa, macaco ladrão. O fato desses bruxos é que eles têm que usar varinha. Aí limita muito eles. Vixe, a hipopótama quase encaixando no kazé, velho. Caraca, vários bruxos de várias partes do mundo. Tem da Índia, Ásia. Caraca, tem um pentagrama, velho. Bruxos satanistas, velho. Que sacanagem, mano. Botou ele numa armadilha. Ele nem vai conseguir sair daí porque tem um pentagrama, né? Aí tem esse pateta junto. Ué, a Mulher de Eternos. Aquela gasosa lá. Sabia, filho. Tô perito em Harry Potter já. Foi o que saiu da mala dele, velho. Carai, sem usar varinha? Carai, maluco, é poderosaço, filho. Dumbledore. O Dumbledore, ele gosta de um protagonista, né, cara? Sempre favorece eles. Os bruxos são muito engraçados, né, velho? Tipo, os humanos criam armas e eles se recusam a usar, mano. Tipo, é sempre varinha, pra sempre. Eles podiam se modernizar um pouco, tipo, igual o Naruto fez em Boruto. O que o Naruto fez em Boruto é porque o mundo de Boruto é mais tecnológico. Tem iPhone, não, mas já tem PC Game, tem cafeteira. Nem f... Tanto que o Kazé vai afundar nessa loiraça. Se ele cair em cima dela, vai afundar mesmo. Até que o Newt é espertinho, hein, cara? Não é poderosão assim, mas... Ele dá seus pulos. Mano, faz... Faz o feitiço pra ela levitar, caralho. Eu podia ter falado, pula em cima do meu garoto. Ele tá sem varinha. Aí, tô falando, mano. Varinha limita muito o cara, bicho. Ele tinha que treinar fazer magia sem varinha. Caraca, o CGI tá muito maneirinho, velho. Rapaz, o que esse cara ficou de baldoca é brincadeira, filho. Macetava essa? Ah, não sei, velho. A irmã dela é melhor. Tá, macetaria, assim. Às vezes só depende da roupa. O que que é isso, gente? Olha o tamanho do coco. Descendente do David Jones, cara. O que que é isso? Caraca, esses elfos são muito... Elfo não, né? É, elfos sim. Eu ia falar Dobby. É, são o maior poderoso, né, velho? O cara estrala o dedo e já faz as coisas. É um tronquilho. Não é? É um bicho pau. A risada, velho. O cara embaixo da mesa, velho. Parecendo um Gabigol. Soco maior que magia. Pois é, mano. É porque os bruxos, eles ficam tão dependentes da magia que nem lembra que pode dar um soco, né? Ele dá uma risadinha de bandido, velho. Não entendi qual é o papel do Ezra nesse filme. Também não entendi bosta nenhuma desse cara, velho. Eu acho que a meta dele é chegar no Havaí, mano. É a revolta da chibata agora, velho. Ah, que porra é essa, mano? A menina é um obscurial, mano. Que bicho é esse? Que bicho larápido? Vai fazer o que com essas merdas, mano? Caralho, que porra é essa? É o basilisco? É uma cobra, velho? Cobra-pássaro, mano. É um passaralho. Nossa, ficou pequenininho, cara. Estava enorme antes. Coube tudo? Se Deus fez, é porque cabe, né? Pra onde ela foi? Pior que eu não consigo nem ficar com pena dessa mila, velho. Na moral. Isso aí é pelo povo da Havaí. Caraca, achei que era menina, velho. O Credence é powerful. Ele tava fingindo que não tinha poder. Pedevo desculpas. Pensei que fosse meu amigo. Poxa, Credence, é brincadeira. Qual é? Você não caiu nessa, né? Pra quem não sabe, o Wesley Miller foi pro Havaí, tá? Nesse momento. É muito perigoso. Ah, não acredito nisso, velho. Na moral. Não pode ser possível uma porra dessa. Se ele consegue, tem esperança pra todos nós, velho. É um milagre. Você... Mas o obscurial não era pra ter matado ele, velho? Ele é o obscurial. Nossa, percebeu agora? O cara usando a força, mano. Star Wars. Contenha isso. Ou seremos expostos e isto significará guerra. Pô, ia ser massa uma guerra dos bruxos contra a humanidade, velho. E aí seria a primeira guerra bruxa. Os humanos não teriam a menor chance. Ué, mas a gente não tem mão nuclear, pô? Carai, mano. Esse bicho é muito poderoso. Desgraça. O Voldemort... O Voldemort, não. O Dumbledore ia sofrer um pouquinho. Pra vencer. Pô, que maneiro, velho. Esse filme tem muito mais magia do que o de Harry Potter. O que ele tá achando do filme até agora é uma boa continuação de Harry Potter, velho. Seja aceitável, cena de ação legal, magia ok. Caraca, que p*** é essa? O bicho é muito poderoso, velho. Ele vira a fumacinha de loja. Se alguém o machucar, vai se ver comigo. Ué, o cara falou pra não machucar o maldito. Meu Deus, o pessoal não sabe seguir ordens, não? Nossa, mano. O Azaimila apareceu no filme. Apareceu calado, morreu. Igual. Vejo diferença nenhuma no filme. Quem mandou machucar ele foi o povo do Havaí. Vingança pela Havaí. Uma lei que nos exige ocultar nossa verdadeira natureza. Ih. Tá mostrando as asinhas, velho. Eu pergunto, senhora presidente. Vai desafiar a presidente? Nossa, não é possível. O cara vai lutar contra todo mundo, bicho. Nossa, é muito roteiro, velho. Ah, bom. Caraca. Pior que o Newt é poderoso mesmo, velho. Sou beijo e meio o cara. Ah, o Johnny Depp, mano. Mentira, velho. Caralho. Pô, ele tá maneiro esse visual dele. O cara tem homofobia no olho, velho. Quer dizer, heterofobia. Então o Graves não existe? Eu acho que ele matou o verdadeiro Graves e tomou o lugar dele, velho. Igual o Olho Tonto fez lá no Cálice de Fogo. O Newt sabe acariciar um CGI como ninguém, velho. Pokémon lendário. Que chuva bonita, velho. Parece que os anjos estão gozando neles. Já jogou o Hogwarts e levava? Não. Essa magia de reconstruir é muito quebrada, assim, velho. Pelona demais. Perde até o senso de urgência, velho. Não se preocupar com nada. Eu não tinha nem que estar aqui, na verdade. Exato. Esse cara nem era pra estar no filme. Eu nunca mais vou encontrar alguém como você. Tá de sacanagem, né, velho? Tem um monte de jogador de LOL igualzinho a ele, velho. Ó, ganhou uma beijoca ainda, velho. Saiu no lucro. Ih, tá de baldoco. Quer ver se a câmera baixar mais e a gente vê. Ah, tem um infantil, né? Não pode. Eu vou ficar atenta. Animais fantásticos e onde habito. Não acredito que ela falou, velho. Véi, pro Newt ser tão tapado desse jeito, ele só pode ser lufano. Autista, que isso, cara. Ele é lufano, velho. Com certeza. Eu vou adorar. Nossa, a mulher tá chorando com vontade de dar, cara. E o maluco não dá um beijinho nela. O Newt na cabeça dele tá assim, ó. Você quer dar? Você fala? Se ela não falar, não adianta. Aqui está. Não esqueça disso. Caraca, filme eterno da miséria, velho. Ela vai querer um cacetinho, será, velho? Ela vai querer um cacetinho, será, velho? Ela vai querer um caceteinho, não adianta. Eru...